Muito bem pessoal, vamos voltar aqui a nossa aula de tecnologia farmacêutica. Sétimo período de farmácia, estávamos discutindo sobre os excipientes e os adjuvantes mais utilizados na produção de medicamentos. Nesse momento estávamos discutindo sobre a produção de sólidos, comprimidos, hidrágeis principalmente. E vendo os excipientes mais utilizados tanto em farmácia de manipulação, quanto no processo industrial de produção de medicamentos. No momento da nossa aula anterior, nós paramos aqui nos lubrificantes. Eles têm a função de promover uniformidade no enchimento da matriz e vão conservar o maquinário. Por lubrificar, permitir maior facilidade no enchimento das matrizes que vão formar os comprimidos após a compressão, na máquina que a gente chama de compressor. E também eles, por terem essa característica de lubrificante, eles dão brilho aos comprimidos. Então também tem uma questão estética relacionada à produção industrial. Redução da adesão da mistura de pós às superfícies metálicas do equipamento. Isso vai gerar a uniformidade que a gente falou acima, impedindo que fiquem sobras de pós no maquinário. Então toda a matéria-prima em pó, em grânulos, que são adicionados, ela será transformada em comprimido. Nós não vamos ter resíduo no maquinário, no equipamento da indústria. Alguns exemplos aí, esterato de magnésio, de cálcio, o PEG-4000, 6000, talco, aerosil. Alguns de vocês já trabalham, ou já trabalharam com eles na manipulação, na verdade, na farmacotécnica. Ele entra aí na composição, mais ou menos, 1,5%, na verdade, de 0,5% a 1%, no caso do aerosil ou talco, mas um pouco mais em concentração, 1,5%, para outros lubrificantes. Mas temos um padrão de uso, uma concentração que é preconizada, a gente vai ver no delineamento das fórmulas farmacêuticas, que ele varia de 0,5% a 1,5% na composição final dos comprimidos. Dependendo de cada caso, de cada lubrificante utilizado, da função que se espera que ele exerça no comprimido e no processo industrial. Os molhantes, eles minimizam a repulsão do granulado com a água. Isso vai facilitar também o processo de compressão. Tem poços que são muito secos, tem pouca hidroscopia e não são sais hidratados. E eles vão dificultar o processo de compressão. Então, os molhantes vão agir para melhorar essa característica, tornando os comprimidos mais friáveis e fazendo com que a dissolução fique adequada. O que pode acontecer com alguns comprimidos que a gente espera que possuam a dissolução controlada. Na verdade, eu volto a falar com vocês aqui para não confundirem o processo de desintegração com o processo de dissolução. A desintegração é quando o comprimido se desintegra, ele deixa a forma física de comprimido se transformando em pó. E a dissolução é a dissolução propriamente dita, a solubilização nos líquidos corporais, no estômago ou debaixo da língua. Dependendo da forma farmacêutica, pode ser um comprimido vaginal, pode ser um comprimido sublingual, comprimido oral. Empregam-se aí como exemplos. Os tampões são famosos estabilizadores de pH, vão manter os princípios ativos distantes de pHs que podem causar algum tipo de dano, algum componente da formulação, principalmente os princípios ativos, mas mantendo o pH estável, ele mantém a estabilidade dos princípios ativos. Temos aí ácido acetil-sercílico, tampão fosfato, tampão citrato, tampão carbonato. E eles podem também, por permitirem a manutenção do pH, eles podem auxiliar também no controle da difusão do fármaco em revestimentos de liberação prolongada. Eles podem permitir um tamponamento no pH estomacal, por exemplo, permitindo com que ele passe ileso, o comprimido passe ileso pelo estômago e venha a se desintegrar e dissolver somente no intestino. São os entéricos, né? Chamados comprimidos entéricos. Temos vários exemplos aí, carbonato de magnésio, fosfatos, ok? Vai depender muito da tecnologia que se espera. Os edulcorantes, são aqui adjuvantes importantes por corrigirem o sabor dos comprimidos, utilizados em comprimidos sublinguais e bucais, principalmente, né? Porque o comprimido vai se manter na boca durante um período maior e pode expor sabores desagradáveis, né? Então, os sublinguais, eles costumam ser doces para melhorar um pouco, mascarar sabores desagradáveis, né? Temos aí comprimidos mastigáveis, como o albendazol, que tem um pouco também de edulcorante e açúcares. E essência de banana, né? É comum a gente encontrar em comprimidos mastigáveis. O mais comum são os açúcares e seus derivados aí, como sacarina, aspartame, ciclamato, né? E diversos outros, xilitol, diversos outros aí que a gente tem disponível para tornar o comprimido, o sabor, um pouco mais agradável. Temos os moduladores de dissolução, que eles podem retardar ou acelerar a dissolução do fármaco, né? Não a desintegração, né? Mas a dissolução do fármaco. Isso vai depender muito das matrizes, se elas são hidrofílicas, se elas são lipídicas, se elas são hidrofóbicas. Então, nós precisamos de identificar. É hidrofílica ou é hidrofóbica a matriz? Eu preciso de dissolver esse comprimido em um meio hidrofílico ou hidrofóbico? É polar ou é apolar o meio? Vai ser considerado no momento de eleger qual o melhor modulador de dissolução aí, no caso. Pode ser açúcares, manitol, moletileno, glicol. Precisamos de ver também, pessoal, depois, quando formos propriamente de estudar. No final desses slides, nós temos aqui, por exemplo, atividades que serão feitas por nós de delineamento de fórmulas farmacêuticas de alguns comprimidos que a gente conhece aí. E a gente precisa de conhecer as incompatibilidades, como, por exemplo, tetraciclina e fosfato de cálcio. O cálcio, ele quela a tetraciclina, é uma molécula orgânica muito grande, a tetraciclina. Ela tem tendência a se quelar com a molécula grande de cálcio, como acontece com a EDTA, né? Que EDTA é um quelante também muito utilizado como recipiente em formas líquidas, né? Amina, mais lactose, mais estearato metálico, tende a precipitar. Lactose anidra, né? Quando não dá reação de mailar aí, quando há necessidade de que isso aconteça, né? Tem que ser a lactose, a sacarose, que é o principal recipiente que gera a reação de mailar. Vocês se lembram que a reação de mailar é aquela reação de escurecimento, de caramelização. Quais problemas de processamento aí, controle de processo, que pode acontecer de problema que venha prejudicar a qualidade dos comprimidos? Manchas, pode estar relacionado ao uso de corantes inadequados, ou até absorção de água, absorção de oxigênio do ar, causando alguma reação química de oxidação, né? Então, variação de peso, que é muito crítico, porque a variação de peso pode indicar uma variação de princípio ativo e não permitir a estabilidade, né? O perfil farmacocinético que a gente espera do medicamento. Secagem do granulado, motor elevado de umidade. Então, o comprimido pode não secar o que se espera, né? Pode ter um tempo menor de secagem e fazer com que ele fique úmido. Isso vai fazer com que ele desmanche, desintegre até mesmo dentro de um blister. Pode ser pega o comprimido para tomar e está desmanchando. Ou pode ter uma secagem excessiva e tornar o comprimido muito duro. Aumenta a dureza do comprimido, dificultando a desintegração dele. Variações de dureza, deformações plásticas, rachaduras, né? Nós já vimos isso aí, já foi assunto de outras aulas anteriores, ok? Vimos também que a gente tem essa diferença aqui no processo, onde a gente pode ter a compressão direta ou a granulação por via úmida. Então, começa a compressão direta, a pesagem dos ativos e a estamização, mistura com a fase externa e a compressão, diretamente como a gente já tinha visto. E a granulação úmida, a pesagem dos ativos e a estamização, mistura, granulação, secagem, porque a gente tem que secar o comprimido por via úmida, calibração ali das massas, dos comprimidos, né? Mistura com a fase externa e compressão. Essa calibração é muito importante, porque dependendo do processo, a gente pode ter uma... podemos criar um problema no momento de umedecer e no final a gente tem uma perda muito grande dessa umidade que a gente colocou, que se espera que isso aconteça mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado com as substâncias voláteis e se houve realmente uma homogeneização favorável, porque de repente, depois de secar, dois comprimidos que deveriam ter 100 gramas, 100 miligramas cada um, não pode acabar ficando com 70 miligramas, outro com 80 miligramas, outro com 90 miligramas. Quer dizer que não houve uma humectação de maneira adequada e uniforme e quando secou eu acabei tendo mais umidade, mais líquidos em um do que em outro comprimido, né? Então essa mistura, ela é muito importante. Tanto dos princípios ativos depois da tamização, quanto no processo de humectação. Se não, um fica mais um do que o outro, depois que seca, a gente perde essa umidade e os comprimidos não vão ter uniformidade de conteúdo, ok? Bom, aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, do misturador e do granulador. O misturador em V e o granulador utilizado aí na indústria farmacêutica. Claro que existem outros modelos maiores, né? Mas isso aqui é só para ilustrar mesmo a nossa aula. Bom, quais são os recipientes mais utilizados aí para compressão direta? Então, eles possuem entre 100 a 400 micra. Tamanho das partículas, né? É utilizado em compresse, fosfatos tri, bi e monocálsicos, avicel. Aqui são só alguns exemplos, né? Derivados de celulose, derivados de açúcar em forma de spray, né? São sprays secos, que são aspergidos ali sobre os comprimidos para fazer com que gere uma camada externa, né? Um revestimento externo de açúcar. Acontece muito com celulose e com sacarose também para que o comprimido, ele se mantenha firme. Porque a compressão seca pessoal direta, ela é um pouco mais difícil de você compreender como que os pós vão ficar ali unidos no comprimido sem nenhum ligante, sem um mectante ali, né? Sem passar por uma via úmida. Mas isso acontece. E para que haja manutenção da compressão direta, que os comprimidos mantenham a sua forma física e sua integridade, eles são revestidos com um spray seco ali de açúcar ou de celulose. Então aquela camada, aquele filme externo, vai manter essa estabilidade da forma, ok? Aqui um exemplo aqui do Flaulac, que é utilizado aqui, né? É lactose alfa-monohidratada spray dryer, chamada aí de Flaulac, utilizado para a compressão direta. Bom, pessoal, temos também a granação por via úmida, utilizada aí quando nós temos fármacos termoresistentes e de elevada biodisponibilidade. O objetivo é estabilizar os fármacos de elevada higroscopia. Eles têm uma alta capacidade de absorção de água e esse tipo de granulação faz com que eles diminuam também a sua característica, a sua propriedade de absorver os líquidos do ambiente, a umidade do ambiente. Então, além dele estabilizar esses fármacos de higroscopia, eles também vão auxiliar no processo de compressão, né? O processo de produção facilita o processo de produção desses pós que a gente não consegue produzir por via seca ou que são altamente higroscópicos, né? Que necessitam dessa estabilização. Acima de 400 miligramas são comprimidos maiores, né? Imagina como que a gente ia manter 400 miligramas, nós temos aí 500 miligramas, 1 grama de posses unidos num comprimido desse tamanho, nessa massa, sem um mectante, sem um ligante aí para fazer essa aglutinação, né? E manter o comprimido estável com a sua forma física, né? Então, existe essa grande necessidade de granulação por via úmida para comprimidos acima de 400 miligramas. É praticamente impossível a gente fazer por via seca, por compressão direta, comprimidos tão grandes assim, ok? São preparados soluções de aglutinantes aí, né? Com ligantes, aglutinantes, molhantes. E esses comprimidos têm excelentes propriedades físico-mecânicas. São produzidos de uma maneira que eles têm muita estabilidade, né? Podem ser comprimidos utilizados como mastigáveis, podem ser comprimidos por via oral, ou podem ser comprimidos vaginais. A granulação por via seca é utilizada muito para produtos termossensíveis ou que são facilmente hidrolisados. Então, se ele não pode ter contato com água, porque ele hidrolisa, nós não vamos, de maneira nenhuma, fazer uma granulação úmida, onde vai ter presença de água, né? Nós vamos hidrolisar os princípios ativos. Muito usado aí para vitaminas, alguns hormônios e, obviamente, para efervescentes, né? Os efervescentes na presença de água vão ferver, né? Vão passar pelo processo, por aquela reação química que gera a efervescência, né? E vão perder essa capacidade, essa característica que é, que se espera do medicamento, né? Como vitamina C e efervescente e outros aí que a gente tem. Então, o que a gente vai analisar na compressão direta versus a granulação aí úmida? Qual possui menos etapas aí e mais fácil de validar? A compressão direta. Então, como a compressão direta tem menos etapas, os processos são menores, ela é mais barata, ela é mais fácil de validar, porque cada processo é validado separado, né? Separado, separadamente. Então, como eu tenho menos processos, eu tenho maior facilidade de controlar esse processo e de validar essas técnicas, esse processo. Dispensa a secagem, o maquinário é muito mais simples, porém, os recipientes são mais caros e a substituição é um pouco complicada, porque os recipientes, eles estão relacionados a essa manutenção da integridade física do comprimento. Então, eles são um pouco mais caros, como a gente viu ali. Flowlac, e a tecnologia é um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Apesar de ser menos processos, é um processo que tem recipientes mais caros e mais complicados, né? Os comprimidos que a gente consegue, uma compressão direta, sem a utilização desses, desses recipientes que são mais caros, é um processo extremamente barato. Então, nós temos as duas situações da compressão direta. Os mais simples, que é um processo extremamente barato, ou, na grande maioria dos casos, que são os comprimidos aí, que utilizam de recipientes mais caros e acaba tornando o processo muito mais caro do que a granulação úmida. Menor comprometimento de biodisponibilidade, perda de pó e menor velocidade da mesa no processo de compressão direta, né? Como a gente não está trabalhando com material úmido, umedecido, ele acaba dispersando no ambiente com maior facilidade. Então, eu acabo tendo perdas. no processo produtivo. A uniformidade do granulado, né? Como ele passou por tamização e não foi molhado depois disso, ele vai manter sem formar grumos. A partir do momento que eu vou granular por via úmida, eu vou novamente formar grumos ali. Preciso que a homogeneização disso seja perfeita. Eu preciso que a uniformidade seja perfeita. tanto da mistura dos pós, quanto da humectação, quanto da compreensão para a posterior secagem e eu ter uniformidade massa, ok? Maior coesão no granulado e maior, mais complexa a validação aqui para a granulação úmida. Por maior quantidade de processos envolvidos. Aqui eu tenho, por exemplo, agora vamos falar um pouco das capas gelatinosas, né? A gente está falando muito de comprimido. Mas a gente tem muito desses princípios ativos e recipientes simplesmente tamizados, misturados e utilizados aí para preenchimento de capas gelatinosas duras. muitos comprimidos da indústria são disponibilizados nas farmácias de manipulação como o caso da gelatinosas dura. E temos também muitos muitos processos que são realizados em farmácia de manipulação que eles são provenientes de um processo maior que é o processo industrial, né? Então a gente tem uma redução da escala do processo realizado na indústria no processo realizado na manipulação. Isso não quer dizer perda de qualidade, além das características do comprimento, né? Dos produtos em si gerados, né? Na farmácia de manipulação cápsulas e na farmácia e na indústria farmacêutica normalmente é comprimido. Mas a gente tem também dentro da indústria indústrias laboratórias diferentes o mesmo medicamento em forma de cápsula e em outras indústrias em forma de comprimido, né? Alguns laboratórios disponibilizam o mesmo princípio ativo em forma de cápsula nenhuma em forma de comprimido mas isso é uma questão de escolha de eleição aí da própria do laboratório que está produzindo, ok? Mas como a gente sabe via de regra farmácia de manipulação são cápsulas, ok? Então nós temos aqui a cápsula zero tem 0,67 ml de volume a cápsula 0,83 ml de volume e aí cada zero que eu aumento eu tenho 10% a mais de volume, né? Mas vai seguir os mesmos preceitos de racionalização de validação utilizados na formulação de comprimido eu não tenho processo de compressão mas eu preciso de tamização eu preciso de uniformidade de massa, né? Então, uniformidade de conteúdo indica que eu preciso de ter o preenchimento dessa cápsula de uma maneira homogênea a uniformidade de todo o processo ok? Apesar de ser um processo mais simples o preenchimento das cápsulas eu não preciso passar por toda aquela situação de compressão nem que seja seca não preciso passar pelo processo de granulação posterior à compressão mesmo que seja por via úmida então as cápsulas são alternativas simples porém os comprimidos apresentam características desejáveis também eu posso manipular algumas características comprimidas como liberação enteral sublingual e isso fica complicado para fazer na forma de cápsula gelatinosa então aqui para a gente ver fatores que vão modificar essa biodisponibilidade do fármaco e que eu posso alterar ou não então eu posso alterar isso com os recipientes adjuvantes ou não tem os fatores relacionados ao paciente que a gente não pode alterar que é a idade peso corporal fatores biológicos isso não tem como a gente alterar o que a gente pode fazer são os fatores relacionados à forma então quando está relacionado à forma farmacêutica vai depender do fármaco e dos recipientes onde a gente tem aí tamanho das partículas forma polimórfica solubilidade constante de dissolução coeficiente de partição óleo-água velocidade de dissolução estabilidade nos fluidos do trato gastrointestinal forma química do fármaco formação de complexos capacidade de absorção tipo e quantidade e qualidade dos recipientes empregados aqui quer dizer que a minha seleção de adjuvantes de recipientes vão modular de certa maneira a minha biodisponibilidade né como eu disse a gente chama aí de recipientes aqueles que agem alterando essa biodisponibilidade e de adjuvantes aqueles que vão só alterar algumas características aí que para o medicamento ficar mais palatável com odor e sabor melhor né que seriam flavorizantes edulcorantes né corantes também né mas classificando todos como recipientes eles são responsáveis pela modulação da biodisponibilidade né desde a desintegração a dissolução a absorção distribuição dos líquidos e aí outros dependentes do processo de fabricação então mesmo que eu tenha os mesmos recipientes o processo de fabricação vai transformar a mesma receita vamos dizer assim a mesma formulação em medicamentos diferentes como o tipo de granulação a força de compressão alteração de parâmetros do processo de produção no tempo de mistura agitação secagem eficiência edatabilização então observem vocês que o que a gente pode modificar no medicamento que são os fatores relacionados à forma que vão ajudar a gente a escolher os recipientes de acordo com as características e propriedades que a gente quer espera idealiza do medicamento de acordo com modulação da biodisponibilidade então altera o recipiente altera a biodisponibilidade e é a questão da discussão de referência genérica similar mas além disso também dependendo da nossa escolha do processo de produção do processo fabril a gente vai ter medicamentos diferentes com a mesma formulação a granulação úmida a compressão a ser a força de compressão maior ou menor vai fazer com que o comprimido que seja mesmo o mesmo comprimido da mesma indústria do mesmo laboratório duas máquinas diferentes uma com a compressão maior outra com a compressão menor um vai sofrer que tem a menor força de compressão vai sofrer uma desintegração mais rápida uma dissolução mais rápida uma absorção mais rápida ao contrário daquele que tem uma compressão muito maior vai dificultar com a dureza maior dele vai dificultar a desintegração uma dissolução e consequentemente absorção ok e também os processos de mistura tamização agitação ou secagem como eu já expliquei podem gerar uma diferença na uniformidade do conteúdo e acabar fazendo com que eu tenha diferentes massas nos comprimentos o que pode gerar um problema grave a título de teor de princípio ativo presente então eu não posso deixar isso acontecer ok influência dos recipientes na liberação do fármaco durante a produção de formas farmacêuticas sólidas as propriedades dos recipientes assim como as dos princípios ativos podem refletir diretamente em diversos parâmetros principalmente compressibilidade fluidez uniformidade de conteúdo lubrificação que é o escoamento e enchimento da matriz e gestão dos comprimidos preparação de cápsulas lubrificante tem muita importância no processo de fabricação para que as máquinas não tenham dispersão de pó não fique resíduo de pó nas máquinas após a compressão ok e o processo de mistura ainda podem ser influenciadas dureza friabilidade uniformidade de conteúdo velocidade de desagregação que vai gerar velocidade de desagregação ou desintegração do comprimido vai gerar diferença na dissolução e na absorção e consequentemente vai alterar a biodisponibilidade todos os parâmetros farmacocinéticos serão alterados estabilidade do ativo higroscópico terno resistente a terno insensível só fitrólise ao revestimento de solução e biodisponibilidade ok nós veremos aqui que as propriedades e a influência por exemplo tamanho e forma da partícula tem influência no peso uniformidade de conteúdo desintegração e dissolução densidade granulometria tem influência no peso uniformidade de conteúdo desintegração dissolução e dureza a área superficial e a porosidade do comprimido vão ter influência na desintegração dissolução formação de películas de revestimento a hidratação na estabilidade fisicoquímica desintegração e dissolução a forma polimórfica e o grau da cristalinidade vão influenciar o peso uniformidade de conteúdo desintegração dissolução e dureza e as condições de armazenamento obviamente também vão influenciar no peso uniformidade de conteúdo desintegração dissolução e dureza nós vamos parar nossa aula hoje por aqui esse quadro vai ser objeto de um estudo de um trabalho que a gente vai fazer posteriormente quando a gente for trabalhar com o delineamento das formas farmacêuticas ok? deixem as dúvidas no fórum o material vai estar todo disponível no AVA um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula tchau 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 tchau